Moradores da Rua O, uma travessa da movimentada Avenida Leão 13, se reuniram para fazer um abaixo-sinado denunciando o abandono da via, que apresenta muitos buracos. Eles pedem providências urgentes. Esta é a Rua O, que está localizada na parte alta da cidade. Há anos, os moradores vêm se queixando das péssimas condições da via. Sem respostas dos órgãos competentes, decidiram fazer um abaixo-sinado pedindo providências. A ideia foi em conjunto, devido ao sofrimento da gente aqui na rua, sair para trabalhar na época de chuva. Então a gente conversando aqui entre os vizinhos, surgiu essa ideia de a gente tomar essas devidas providências porque nós já conversamos pessoalmente com o secretário de obras, ele já veio aqui, já constatou que precisa de uma melhora, de arrumar essa rua e já ligamos para ele várias e várias e várias vezes, né? E ele atende e fala que vai mandar arrumar, vai mandar arrumar. Depois ele fala que está faltando cascalho, que não tem cascalho. Outra hora ele fala que não tem a máquina, né? Até hoje nunca vieram fazer nada, nada, nada aqui nessa rua. Está muito difícil para a gente, né? Na época de chuva isso aqui vira assim um caos, um caos total. Sem contar que é escura também, né? Que a primeira poste lá, a lâmpada está queimada, que ontem mesmo estava escuro. E esse segundo poste aí, a lâmpada fica acende e apaga, acende e apaga. A única luz que aclareia mesmo aqui é a nossa, assim, que a gente colocou assim, né? Do lado de fora. Mas do resto aqui está um caos essa rua. É difícil passar sobre as enormes crateras, mesmo usando veículos. Um transtorno diário para quem mora nesta rua. Aqui é um problema sério, é um caos. Se eu soubesse que era desse jeito, eu talvez não teria nem vindo para cá. É tranquilo, os vizinhos ótimos, tudo, mas a questão da rua é terrível. É muita cratera, vira muita cratera, é o pessoal jogando lixo, sabe? De outras localidades. O pessoal chega e despeja, assim, os carros de lixo dentro das crateras aqui, sabe? Inclusive, eu pedi, cheguei para o rapaz e falei assim, não moço, nós precisamos de entulho, não de lixo. Já chega de lixo, né? Então, a gente está precisando de que tome uma providência. Ou algo competente. Né? Porque já fomos atrás, já pedimos, já fui na secretaria três vezes, os vizinhos aqui todos já foram, né? Então, está difícil para nós. Os próprios moradores tentam minimizar o problema, tapando os buracos. Pelo menos para que os carros possam entrar e sair das garagens. Eles não escondem a indignação. Eu peço a misericórdia que esse povo olhe para nós, que não é possível. Olha, eu vim para cá tem 13 anos. A rua já nunca foi grandes coisas. Depois foi aumentando a vizinhança. A minha expectativa era que melhorasse. E, realmente, o fato de nós estarmos aqui hoje, eu vi que já teve avanço. Pelo menos que alguém ouça nós falando, né? Que tem um avanço. As vizinhanças maravilhosas que uniu força, está aí. Porque, na verdade, eu sozinha não tinha condições de fazer isso. Já que aqui era um matagal quando eu vim morar aqui. Não é? Então, eu peço para eles, por favor, gente, olha para nós. Compre o papel. Olha para nós. Compre o papel. No dia da votação, a gente sai da nossa zona de conforto para a gente votar. Não é? Se você pensasse bem, você não sairia do seu sofá num dia que você também pode estar em casa descansando? Aí eles podiam também tirar um pouquinho a cabeça do travesseiro e pensar nesse sufoco que nós estamos passando. Eu fico chateada, Andréia, por quê? Porque tem ruas que estão beneficiadas. O imposto do dinheiro deles é diferente do nosso? Não é. O nosso dinheiro é tudo igual. O do pobre e o do rico, tudo igual. Nossa equipe procurou o secretário municipal de obras para dar um posicionamento sobre que providências serão tomadas. Já sim, já tenho conhecimento dessa rua. Inclusive, hoje, cedo, eu passei por lá porque tem uma moradora que sempre reclamou, a Natália, e hoje eu fui lá verificar. Mas isso já vai ser solucionado, porque, em acordo com o secretário de transporte, ele vai disponibilizar as máquinas e nós vamos resolver essa situação lá da Rua O, não só da Rua O, como das ruas laterais adjacentes à Rua O. O que vai ser feito vai ser um patrulhamento e acertar, eu tenho um local onde eu posso retirar um cascalho e jogar um cascalho lá em cima dessa rua e molhar e aí o cascalho fixa. Isso provavelmente na segunda-feira ou no máximo terça-feira a gente faz isso. Parece que desta vez providências serão tomadas. Vamos aguardar.